Olá Prefeito, qual a importância de participar do Corpo Cristo, ainda mais nesse momento de pandemia? É um momento de oração e de súplica da cidade pela saúde do povo. Por isso Margarita e eu viemos até a rua para esperar essa procissão inusitada, onde Jesus nos vem dizer que ninguém está só, ninguém está sozinho. E nós acreditamos que o Senhor nos fortalecerá. Obrigado Prefeito.